... ... Amém. 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 Amém 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 Obrigado. O que eles começam com ela? Eles começam com ela quita! Se você pedir uma luta, você pode falar com ele. Luz é a luta da guitarra. Uma luta que você faz a guitarra. Isso não vai ser adesorado ao Cristo. Isso é um poder. Amém. 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 ém. Amém. O BULQUESO DE SIL energia Música O BULQUESO DE SILVA O CIDENTE O BULQUESO DE SILVA O CIDENTE Amém. 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 O que é que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Suaerta? Amém. 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 Namo sua gai Ta-namo da sabi O que eu não vou Ate o tua Começou Namo kundam O que eu não vou Começou Ate-lhes Ame Aleluia Começou 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 Ima gato chou Ina O que tu fazia Ame Que tu vai 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 Aleluia Tu vai Tu vai Aleluia Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Ele Amém. 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 Mas tudo é o que eu faço A gente vai passar E se eu não me enxergo Sabas como sabas Ela abandonou a sua barriga 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 Muita que a sua barriga Onde a sua barriga Ela vai passar Amém. 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 O mundo acabou de ir alえは? O mundo não acabou de ir na paz. O mundo não acabou de ir nisso. Houve um Deus até que eu peguei. O mundo não acabou de ir rar. Pode ser tão Тутgera e fazer uma cera? Como sendo usado, nós ficamos ensusados. ... ... ... ... Se inscreva no canal e ative o sininho. Música 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 O que é que você aprende? Amém. 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 Tali. Amém. Cântica. Amém. Amém. o lugar? O lugar que desencar action trans. O lugar é um amor? O lugar é ele que é preencher, oHO. O lugar é ele que é. A João! Mas ele é nuclear. Por que, as pessoas que conhenasão estão portas? Não se esqueça de fazer isso. Passaram-te com o Narawangu, um contribuinte para a cima. Passaram-te com a cantica com o Zambu. Mano, eu te faço. Mano, eu te sei. Mano, eu te agradeço. Mano, eu te agradeço. Amém. Amém.